A cadeia produtiva do leite envolve mais de 100 mil propriedades rurais no Rio Grande do Sul. É a principal atividade responsável pela permanência do homem no campo. Nesta quinta-feira aconteceu a abertura oficial da Expo Leite Fenasul. A Expo Leite, no seu 40º ano, se ela vem renovada, com programação diversificada, se ela aproxima o agricultor, produtor, o campo da cidade, mostra que de melhor se produz da porteira para dentro. Mas tem que mostrar para os outros. Não adianta. Eu sempre digo, pode ter dificuldade, pode ter desafio, pode faltar dinheiro, vamos fazer do jeito que dá. Agora, não vamos esperar que nós estamos renovando a cara, o cerdão agora disso aqui, que isso aqui. Estamos plantando a semente para as próximas. Agora é o começo de uma caminhada nova, de um visual novo, de uma diversidade nova e que todo mundo vai estar presente. Então, há sim espaço para a qualificação dos produtores, há espaço para fechar negócio, ou mesmo saborear os produtos que vêm do campo. Também foi realizado o banho de leite, comemoração tradicional em torno dos vencedores do concurso leiteiro da raça holandesa. Entre as atrações da Fenaçu Espolete está o espaço da agroindústria familiar. Estão à venda diversos produtos. Tem até brigadeiro de aipim. Nós estávamos procurando inventar algum produto novo que suprisse a demanda no inverno. Porque o nosso produto é a base de conservas e aí no inverno caem muito as vendas. Então, a gente decidiu fazer com a base de aipim. Então, a gente adicionou o chocolate e fizemos o brigadeiro de aipim. E beijinho de aipim também. A feira segue até domingo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.